E aí, pessoal? Aqui o engenheiro Josias Martins, da Bobson P&D. No nosso vídeo de hoje, vamos retornar à nossa série de EC++, falando um pouquinho mais sobre ponteiros, logo depois da vinheta. Então, pessoal, vamos iniciar com um projeto limpo, um projeto novo, para efetuar essa demonstração. Vou criar aqui uma função do tipo void, ou seja, ela não retorna qualquer valor por sua saída padrão, de nome digita. Esta função, então, vai ser utilizada para retorno de um valor através de ponteiro. Logo, temos que criar aqui este ponteiro do tipo char, e o nome dele será data. Ok, temos então aqui nossa função com um ponteiro do tipo char, e este ponteiro tem o nome de data. Definimos, então, este ponteiro, colocando um asterisco na frente do nome do mesmo. Lembrando, então, pessoal, que o ponteiro, conforme vimos no nosso último vídeo, onde abordamos o seu uso, ele é basicamente um apontamento para o endereço de memória de uma variável que será colocada na entrada desta função, quando ela for chamada. Então, dentro desta função, vamos colocar um cout, que vai escrever na tela digite, dois pontos e espaço. Em seguida, teremos um CIN para a captura de dados a partir do teclado, e este CIN vai jogar o seu valor diretamente no ponteiro, que vai, no fim das contas, colocar os dados diretamente em uma variável, ou um array. No nosso caso, vamos utilizar um array. Assim, o que vai acontecer? É que, conforme você vai digitando os valores no teclado, ele vai colocando, de forma contígua, caractere por caractere, nas posições de memória do array que está atrelado a esta função. Vamos criar, então, este array aqui na função main. Vamos dar o nome dele de retorna dado. Esse array, no caso do compilador que estamos utilizando aqui, que é o GCC, o Gnose C Compiler, ele precisa ter um tamanho, um tamanho fixo. Vamos colocar um tamanho de 256 caracteres para ele. Você pode colocar o tamanho que achar importante. Caso você saiba que poderá ser digitado mais do que 256 caracteres, pode aumentar este tamanho aqui. É importante salientar que alguns compiladores, principalmente para microcontroladores como o XC8 ou o Micro C, eles não necessitam de um tamanho fixo para este array. Você pode deixar desta forma, sem um tamanho fixo. Isso é bem interessante, principalmente quando você está trabalhando com comunicação ou com leitura de arquivos em um cartão de memória. Você não tem, você não sabe qual é o tamanho dessa informação que será recolhida. Então, às vezes, é importante não definir um tamanho fixo. Porém, muito cuidado ao fazer isto, pessoal, pois vocês podem acabar com a memória do microcontrolador de uma forma muito fácil. Então, é sempre interessante vocês tratarem o tamanho dos dados que vocês irão trabalhar e, principalmente, quando for comunicação, trabalhar com buffer de dados do tipo rotativo, como nós demonstramos lá no nosso vídeo sobre o uso da UART com o MPLAB-X e o XC8. No caso do GCC, caso você precise retornar um valor, uma string com tamanho indefinido, é interessante utilizar a biblioteca string. Vocês vão colocar uma include aqui para chamar a biblioteca string.h e, ao invés de criar este ponteiro como tipo char, vão criar um ponteiro como tipo string e vão criar aqui uma variável do tipo string e ponto final, sem muito alarde, sem muita dificuldade. O uso do que nós estamos demonstrando aqui pode ser tanto para variáveis de string quanto para um array do tipo char. Quando utilizar char e quando utilizar string? Bom, vai depender do seu uso. Se você precisa retornar um tamanho indefinido de caracteres, utilize string. Caso você saiba qual é o máximo de caracteres e você quer economizar em termos de recursos do sistema, utilize variáveis do tipo char, pois a string acaba sendo uma estrutura e uma estrutura sempre ocupa um pouco mais de memória do que uma variável, um array, como nós estamos demonstrando aqui. Então, seguindo adiante, nós vamos chamar a função digita e vamos passar, então, como entrada desta função a variável retorna dado. Deste modo, quando chamarmos a função e ela efetuar a captura de dados, ela vai armazenar de forma contígua todos os caracteres que você digitar dentro do array retorna dado, uma vez que nós temos aqui um ponteiro que liga, no caso, o nosso cin, a variável retorna dado através do endereço de memória. Qualquer dúvida aí, pessoal, dê uma olhadinha aí no nosso vídeo anterior onde falamos sobre ponteiros. Na sequência, nós vamos utilizar o Cout para escrever o valor que nós digitamos novamente na tela. Vou colocar aqui também outro Cout. Escrevendo, então, armazenado na tela. E é isso aí. Está pronto. Estamos com tudo pronto aqui para a demonstração. Vamos compilar isso aqui e ver funcionando na prática. Então, aí está. Digite. Vamos digitar qualquer string aqui. Teste 1, 2, 3, 4. E armazenado. Teste 1, 2, 3, 4. Vamos novamente rodar. Vou escrever algo maior aqui. E, novamente, teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, vamos ver qual é um dos problemas que nós temos no uso do CIN. Se nós escrevermos teste espaço 1, 2, 3, 4, e dermos um Enter, vocês vão ver que ele vai retornar apenas teste, pois o espaço é considerado como um indicador para o término da variável. Então, o caso do uso do CIN pode ser problemático para o uso de strings, como nós estamos vendo neste momento. Para isso, precisamos efetuar alguns tratamentos que ainda vamos ver mais para frente aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desta dica. É bem interessante, principalmente para o uso mais inteligente de funções em relação tanto a softwares mais complexos que vocês possam desenvolver para o computador, quanto para o desenvolvimento de firmware em microcontroladores, no uso de cartão microSD ou até mesmo da comunicação entre dispositivos. E este foi mais um vídeo trazido a vocês pela Bobcim P&D. Se você gostou, deixe aí o seu like, é claro. Compartilhe também com seus amigos. Isso ajuda muito com o crescimento do canal. Lembre-se daqueles que estão estudando algoritmos e programação, seja em curso técnico ou universidade. Nós temos vários conteúdos aqui relacionados com programação em C. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, você pode e deve utilizar aí os comentários do YouTube. Sempre tentamos dar retorno às suas dúvidas e aos seus comentários. Também pode nos seguir nas redes sociais. Os links estão aí na descrição do vídeo. E caso você tenha algum projeto profissional para ser desenvolvido ou necessita de alguma consultoria, pode entrar em contato através do e-mail contato arroba bobsim.com.br. A Bobcim P&D é especializada no desenvolvimento de projetos eletrônicos. Desde a sua especificação até a prototipagem de um dispositivo para teste em bancada ou em campo. Então é isso aí. Até o nosso próximo vídeo.